Cheguei do lado, se une as boas mãos com as boas de cima Agora abra a mão quando eu pedi lhe dar um conselho tremendo Libera tudo que não queres, mal olhado, livre da casa esposa Por que? A senhora nasceu Hurra! Hurra! Será que vai? É legal Isso já deu Já deu um movimento para a mão direita A mão esquerda para a mão Agora aqui o que você está fazendo, gira o máximo as pedras assim Já com as mãos voltam e se derram, você já faz o coração Segura-se comissão Ok? Ok, juntou aqui as peças Com as mãos aqui para cima Vamos fazer a bombinha aqui na terra Trazer o sangue de volta Ok? Aqui, levanta aqui Pontinhas do pé Pontinhas do pé Cinco dedos Um Dois Três Quatro Cinco E aqui ó Postura corporal Vocês se cuidem sempre assim Encolhe a barriga A barriga grande não é feia A barriga é despedida A barriga é despedida A barriga é despedida Para muitos parece que o único que vai para a frente da vida é a barriga Assim Simples Sempre a cabeça aqui As duas voltas de a frente Faça todos os dias Como as duas no quarto ventas Traz aqui Punja a terra assim Se levanta Aqui Mais uma Aqui A gente que atua Não faz assim Porque você não dá aquela motose De um desgato Aqui A morra Deve ser em trás Assim Se despedida